Vamos celebrar e partilhar mais um Natal neste mundo incerto, dividido e preocupantemente pouco solidário. Nós, Sociedade Portuguesa de Autores, com cerca de 26 mil associados, com mais de 160 trabalhadores, as delegações desde Braga até as regiões autónomas, representamos a unidade dos autores, dos criadores, de todas as disciplinas e sabemos que a nossa força é a força da cultura, é uma força que nos une e nos mobiliza e que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, com as pessoas certas, trabalhando para que este país encontre a força, a expressão e a dinâmica que resulta da própria criatividade. Somos um país de intensa criatividade. Somos hoje reconhecidos também por aquilo que fazemos no domínio da promoção da língua portuguesa e da cooperação que o espaço lusófono pode abarcar e desenvolver. Posso dizer-vos em primeira mão que vamos criar, a partir de 2020, na segunda metade do ano, um prémio para o mais destacado criador do mundo lusófono, que pode ser de qualquer um dos países da lusófonia, sendo que esse prémio vai distinguir não apenas trabalhos recentes, mas uma obra na sua globalidade e será por isso um prémio de consagração atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, com um montante e características a anunciar muito brevemente. Por outro lado, estamos a desenvolver trabalhos de solidariedade e apoio, que ainda recentemente tiveram uma visível expressão em Moçambique, em Maputo, no apoio à Sociedade de Somas de Moçambique, também em Cabo Verde, com a presença de uma grande especialista em Direito de Autor, a professora Patrícia Acester, e também em Macau, onde a SPA esteve representada por uma administradora, mostrando também que estamos a investir no diálogo e na realização de grandes objetivos profundos e estratégicos naquela parte do mundo onde ainda se fala português e quer investir também no trabalho da lusófonia. Por outro lado, há cerca de três meses, realizámos em Lisboa, juntamente com a SISAC, com a Confederação Mundial das Sociedades de Autores, sediada em Paris, realizámos um congresso, uma grande iniciativa promovida pela SPA e pela SISAC, destinada à promoção da importância do trabalho das mulheres no domínio da criatividade, da cultura e da cidadania, com a participação de representantes deste criativo mundo feminino, vindas desde a Austrália até ao Brasil, passando por Cabo Verde, por Moçambique e por Argel e por tantos outros países, onde a luta pela dignificação do trabalho das mulheres é muito visível e estimulante. Chegamos a este Natal com a noção do muito que temos feito e que permite equilibrar as contas da instituição e dar apoio a quem merece-se e numa base de solidariedade e assistencial e dinâmica, sempre criativa e também orientada para reconhecermos mais casos e a necessidade de mais autores. E também temos a noção de que aquilo que vamos fazer, preparando já a gala que vai decorrer no CCB, o Centro Cultural de Belém, com transmissão direta pela RTP, no dia 26 de março, vai celebrar os centenários do nascimento de Amália Rodrigues e Bernardo Santarino. E, portanto, vai ser um momento de celebração e de festa. E vamos também falar da importância que a cultura tem na aproximação dos povos, das culturas e das civilizações. Quero agradecer a todos os trabalhadores da Sociedade Portuguesa de Autores o esforço que, de uma forma empenhada, criativa e combativa, têm realizado para que possamos atingir os nossos objetivos. Quero enviar uma saudação muito afetuosa ao universo dos autores portugueses, que nos podem contactar através desta mensagem e através do nosso site, que está sempre aberto para os seus contributos, sugestões, ideias e também novas vias de comunicação. E dizer-vos que continuaremos a trabalhar, desde logo num quadro especial, que é o da presidência do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, sediado em Bruxelas, estando eu a assumir essa presidência em nome da Sociedade Portuguesa de Autores e preparando o ato eleitoral que vai decorrer em maio do próximo ano, nós estamos a prestigiar a SPA com o que fazemos, com o que sonhamos, com o que imaginamos, com aquilo em que acreditamos e desejamos que o ano 2020 seja um ano de trabalho, de criatividade, de sonho, de imaginação e, sobretudo, de paz, sublinhe a palavra e a ideia de paz, neste mundo incerto, neste mundo turbulento, que não nos deixe imaginar o que vai acontecer em cada semana que se aproxima, em cada mês que vem, em cada semestre que passa. Apelo aos autores e aos homens e mulheres em geral, no sentido que estejam unidos e trabalhem pela paz e também pelo equilíbrio ambiental, que tão importante é, para que esta terra que é a nossa e é só uma, não temos outra, não temos outros planetas, por mais que se fale em Marte e em outros planetas que fazem parte das galáxias próximas ou longínquas e distantes de nós, precisamos ter paz, ter tranquilidade para continuarmos a criar, a inventar e a transformar, sabendo nós que a cultura é sempre uma luz que se acende e nos ilumina e que nos permite chegar mais longe no coração dos seres humanos para que, entendendo-nos culturalmente, nós possamos trabalhar em nome da paz, do futuro e de um destino mais unido e de maior esperança para todos nós, com a combatividade que os autores unidos e criativos são capazes de dar à nossa vida partilhada, neste tempo, como eu disse, incerto e pouco solidário, que precisa de nos unir e imobilizar cada vez mais para fazermos triunfar aquilo que verdadeiramente vale a pena nas nossas vidas. Um Natal feliz, com paz e com alegria para todos, garantindo-nos que essa paz e essa alegria nos permitirão ultrapassar as interrogações e as dúvidas e as perplexidades que nos inquietam no dia-a-dia e nos fazem pensar aquilo que o mundo pode ser de negativo e sem esperança se, porventura, a cultura não estiver presente no quadro das nossas realizações essenciais. Obrigado a todos e um abraço afetuoso. Obrigado. 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 Obrigado.